Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristiano Cardoso e dessa vez galera eu estou aqui trazendo pra vocês um tutorial de como gravar a tela do seu computador sem nenhum tipo de programa, beleza? Então pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui no meu canal do YouTube e convidar você que ainda não é inscrito pra se inscrever aqui no meu canal Eu Cardoso Tutoriais eu tenho vários tutoriais diversos aí, então confira todo o meu conteúdo aqui do canal e se inscreva, beleza? Então pessoal, o método deste vídeo é sem nenhum tipo de programa mas você vai precisar ter instalado aí no seu computador o próprio Windows 10 que vamos utilizar um software que vem no Windows 10 não funciona no Windows 7, então vocês devem ter o Windows 10, ok? Então se o seu computador for o sistema operacional Windows 10 você vai ter esse software instalado aí de fábrica tranquilamente então vocês vão fazer a seguinte coisa, o seguinte passo aqui pra poder estar gravando a tela do computador vocês vão estar apertando o botão aqui então Windows G apertando o botão Windows G, G de gravar e Windows pra vocês estarem abrindo Windows G e o programa vai estar abrindo além do Windows G que você pode estar apertando pra estar abrindo o programa você também pode apertar no menu inicial aqui do seu computador e pesquisar por Xbox, né? É um programa aqui, o Xbox Game Bar então esse Xbox Game Bar é o programa que vamos estar utilizando pra estar gravando a tela é a mesma coisa da gente estar apertando o Windows G, beleza? então, preste bem atenção, este é o programa aqui em cima este é o programa que vai estar aparecendo aqui no canto superior da tela então vamos apertar aqui então o Windows G e apareceu aqui a mesma coisa, beleza? pra estar gravando aqui, você pode estar melhorando aqui o áudio vendo aqui se o áudio vai estar saindo aqui no seu microfone ou algo do tipo, você pode estar configurando aqui todas essas informações aqui e pra estar gravando, basta selecionar a opção Capturar apertando aqui nessa opção Capturar ele já vai abrir essa janela aqui pra vocês estarem configurando vocês podem tirar um print da tela vocês podem gravar os últimos 30 segundos se você estivesse com o jogo aberto e também temos aqui a opção de iniciar gravação e aqui também temos a opção de ligar o microfone durante a gravação se você quiser gravar a sua voz você pode estar deixando esse microfone ativado se você não quiser gravar a voz do seu microfone você corta aqui o microfone e clica aqui pra estar gravando lembrando que esse sistema aqui ele não consegue gravar a tela, ele não consegue gravar a área de trabalho se você não tiver com nenhum programa aberto se você apertar aqui o Windows G pra estar gravando você não vai estar conseguindo gravar nada os recursos de jogos não estão disponíveis para a área de trabalho você consegue gravar aqui somente programas mas se você, preste bem atenção se você abrir aqui, por exemplo o seu Google Chrome com alguma página do YouTube como por exemplo, eu estou aqui com a minha página do meu canal apertar o Windows G e clicar aqui pra estar gravando você pode estar gravando aqui, selecionando por exemplo, eu estou gravando o meu Windows e agora tudo que eu fizer aqui na tela vai estar sendo gravado aqui para um vídeo aqui no canto direito, está mostrando aqui 9 segundos, 10 segundos, 11 segundos está gravando aqui a tela, então totalmente sem nenhum tipo de programa instalado somente com o programa que veio aqui no Windows beleza? se você quiser fechar, parar o vídeo você clica aqui nesse botão para parar a gravação e se você quiser então ligar o microfone clique nessa opção então vamos parar o vídeo aqui e esse vídeo foi salvo aqui no nosso computador aonde vamos encontrar então esse vídeo? vocês devem estar vindo aqui então no seu computador, na pastinha do seu computador aqui em meu computador, em este computador vai estar aqui então em vídeos ele vai direto para a pasta vídeos aqui dentro da pasta vídeos temos a opção capturas e aqui dentro da opção capturas temos aqui a opção que a gente gravou ó, então esse aqui é o vídeo né que está passando que eu tinha gravado aqui com o programa que a gente abriu é eu mexendo com o mouse aqui então no meu navegador beleza? se você quiser gravar aí o navegador o Word, o PowerPoint, qualquer coisa você pode estar utilizando esse programa aqui gratuitamente ele vem aqui direto para este computador e vídeos todas as gravações vão vir aqui para esta pasta beleza? então nada mais é do que você vai estar apertando a opção Windows G para estar aparecendo a opção de gravar e aqui você vem em captura e inicia a gravação aqui e você pode estar gravando a tela aí de qualquer tipo de programa, beleza? vocês também podem abrir aqui o menu inicial e digitar Xbox, né Xbox Game Bar então o Xbox Game Bar é o programa que a gente utiliza para estar gravando aí ele vem instalado no nosso Windows 10, ok? então pessoal, espero que tenham gostado do vídeo deixa o joinha bacana para ajudar na divulgação no canal se inscreve para não perder nenhum vídeo e deixe nos comentários o que você achou do vídeo o que você achou aí do meu tutorial então é isso aí pessoal até o próximo vídeo e fui!